Tadá! É rosa! É rosa, ó, é rosa! É rosa, é rosa, é rosa, é rosa! Tadá! Oi, pessoal! Tá começando mais um vlog da Doropa! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu conheci um novo amigo e então aprendi várias palavras em inglês. Ó, era uma segunda-feira normal e como todas as segundas-feiras normais, eu levantei e fui para a escola. Chegando lá, era uma aula normal, só que no meio do dia, de repente, não mais que de repente, a minha diretora apareceu na sala de aula, gente, aula de educação artística, sabe? Apresentando um amigo novo. Pois é, até aí tudo bem, eu nem dei a menor pelota, né? Aí ele sentou lá na minha sala, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e tudo bem, a gente até assinou, ela fez, ah, assim de longe, mas tudo certo. E aí, na aula de educação artística, eu tinha que fazer um desenho bem bonito. Ai, era tão lindo! E era tão lindo, principalmente porque eu tinha que usar a cor rosa. Só que aí, o meu lápis rosa tava que era um cotoco desse tamanho, eu precisava de um lápis novo. e eu olhei no estojo daquele menino, tinha um estojo que reluzia. Eram tantas cores lá dentro, eu fiquei totalmente encantada, hein? Então, eu olhei para o menino, o menino olhou pra mim e eu fiz... Por favor, me empreste o lápis rosa, pink, rosa, pink, é rosa, pink, rosa, pink, pink, que que é isso? Eu falei a rosa. E ele lá, do lado de lá, falando, pink, pink, ah, não entendi nada, né? Aí eu resolvi mudar a cor do lápis, né? Eu pedi o marrom. E ele respondeu, brown. Aí eu achei que ele tava com sono. Brown. Brown. Tá você achando brown. Não. Brown. É marrom, marrom. Aí, depois, é que eu fui entender, conversando com ele direitinho, ele se apresentou pra mim. Ele falou que o nome dele era Justin. Nice to meet you. My name is Justin. Justin. No, no, no. Justin. Justin. Ele era do Canadá. E no Canadá, a principal língua é o inglês. Aí eu entendi tudo. Eu tava falando dos nomes, das cores em inglês. E ele entendia um bocadinho de português. Por isso, ele tava traduzindo, entendeu? Nossa, eu fiquei tão empolgada que eu resolvi ensinar a ele também uma porção de coisas, assim. O nome das cores, o nome das frutas, nomes de um monte de coisas muito legais. E ele me ensinou em inglês. Ele me ensinou tanta coisa que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu aprendi agora. Quer ver só? Ó, branco é white. Amarelo é yellow. Roxo é purple. Vermelho é red. Preto. Black. Verde. Green. Laranja é orange. Azul é blue. Violeta é violet. Verde e limão é lime. E o mais lindo de todos é a rosa. Ai. É pink. Pink. E você que tá aí do outro lado da tela. Aproveite pra escrever aqui embaixo nos comentários a cor que você mais gosta. Se você souber, escreva em inglês. Ó, que legal. Mas se você não souber escrever em inglês, não tem problema. Coloca a cor em português. Alguém vai traduzir pra você. A gente vai fazer um intercâmbio de palavras. Ó. E se você ainda não se inscreveu no canal do Quintal aqui no YouTube, olha que oportunidade totalmente excelente. Faça isso já. E também clique no sininho pra receber as notificações. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!